E aí, turma boa! Tudo bem, meus amores? Cá estou eu mais uma vez. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês a famigerada Bidbag, que é uma bolsa de contas. Lembrando que está em alta, está fazendo sucesso, a gente cria logo uma playlist porque a gente é dessas. Eu vou deixar o link aqui nos cards para vocês assistirem também. Lembrando que essa pedraria vocês encontram na minha loja, enviamos para qualquer lugar do Brasil. E para facilitar a sua vida eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link com a quantidade de material utilizada. Antes de começar, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Vem fazer parte da nossa turma, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta, me marca, usa a hashtag Madá, aprendi com você. Agora chega de blá, blá, blá e bora lá que eu vou te ensinar. Para esse trabalho, a pedraria que eu vou usar é o quadradinho de 8mm. Vocês encontram ela na minha loja, vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Vou usar também o nailo 50mm e uma tesoura. A base para a nossa trama é uma florzinha, vou chamar de florzinha. Para cada florzinha é necessário 4 pedrarias. Então, como eu estou começando, em qualquer lado do fio eu vou colocar 3 quadradinhos. 1, 2, 3. Tá aqui, ó. Coloquei no meu fio da esquerda 3 quadradinhos. Agora, o quarto eu vou cruzar os fios. O meu fio da esquerda vai passar por dentro do furinho do quadradinho e vai sair do lado direito. O meu fio do lado direito vai passar por dentro do furinho do quadradinho e vai sair do meu lado esquerdo. Formando um X bem aqui com a pedrinha no meio. Eu vou juntar as pontinhas e vou puxar para o final para mostrar como vai ficar. Ó, assim fica a nossa florzinha. Lembra que no começo do vídeo eu falei que para formar a florzinha precisamos de 4 pedrarias? Mas agora, nós já temos uma que é essa daqui do meio, ó. Que os fios estão saindo tanto para um lado quanto para o outro. Vou voltar aqui para a ponta do meu fio. E agora, eu vou colocar uma pedrinha em cada fio. Então, um quadradinho no fio da esquerda, um quadradinho no fio da direita. Com isso, nós temos 3 pedrarias. Uma aqui, uma no fio da esquerda e uma no fio da direita. Agora, eu vou pegar mais um quadradinho e vou cruzar. O meu fio da esquerda passa por dentro do furinho e vai para o lado direito. O meu fio da direita passa por dentro do furinho e vem para o lado esquerdo, formando um X. Vou juntar aqui as duas pontinhas, vou puxar para o final. E vai ficar assim, ó. Formamos mais uma florzinha, tá vendo? Vou repetir o processo. Lembra que precisamos de 4 pedrarias. Aqui, ó, já temos uma. Que é a que os fios estão saindo dela. Então, agora, eu vou colocar uma pedraria no fio da esquerda, uma pedraria no fio da direita e vou cruzar os fios. Vou vir para a ponta. Tá aqui a ponta e vamos lá. Uma pedraria no fio da esquerda, um quadradinho no fio da direita. E agora, vamos cruzar mais uma pedrinha. Meu fio da esquerda passa para o lado direito, meu fio do lado direito passa para o lado esquerdo. Junto as pontinhas e puxo até o final. Aqui, temos mais uma florzinha, tá vendo? Vou voltar para a ponta do fio. Coloco uma pedrinha em cada lado. Pedrinha do lado esquerdo, pedrinha do lado direito. E agora, cruzo os fios. Puxo. E já se forma mais uma florzinha, tá vendo? Repetir mais uma vez. Pedrinha do lado esquerdo, pedrinha do lado direito. E agora, pego mais uma e cruzo o meu fio. Vou puxar. E vai ficar assim. O segredo da trama é esse. Prestar atenção, observar que sempre vamos precisar de quatro pedrinhas. Quatro quadradinhos para formar a florzinha. Agora, vamos supor que eu já terminei a minha fileira e eu quero virar. Então, vou vir aqui para a ponta do fio e vou mostrar para vocês. Ó. Meu nalho está saindo de dentro dessa pedraria. Eu quero girar a minha trama para o meu lado esquerdo, que é para poder começar a preencher aqui em cima. Então, se eu quero girar a minha trama para o lado esquerdo, do meu lado direito, eu vou colocar duas pedrarias. Lembra que aqui, ó, eu tenho uma. Agora, no meu fio da direita, eu coloco dois quadradinhos. Um, dois. E para finalizar, eu vou cruzar um. Lembra que a gente precisa de quatro? Então, um quadradinho, dois, três. E agora, eu vou cruzar um quadradinho para formar quatro e completar a minha florzinha. Ó. Quando eu puxo, o meu fio, ó, vira, vem aqui para cima. Lembra que a gente estava fazendo a trama e os nalhos saiam desse quadradinho? Agora, a gente virou e o nalho está saindo no quadradinho aqui de cima. Agora, eu quero continuar girando para que o meu nalho venha para cá para preencher essas pedrarias aqui e completar a nossa trama. Mesma coisa. Como eu quero girar para o lado esquerdo, eu venho no meu fio da direita e coloco dois quadradinhos. Um, dois. Dois quadradinhos, mais um que já temos aqui, três. E agora, eu vou colocar um cruzando. Meu fio da esquerda passa para a direita e o da direita passa para a esquerda. E agora, eu puxo. Ó. Veja que o meu nalho, ó, veio aqui para a lateral, tá vendo? Para o lado contrário que a gente estava indo. Então, agora, eu gosto de virar a minha trama, eu viro ela, que é para o meu lado direito, que é a minha mão mais rápida, passe por dentro aqui dos fios, ó. Vou pegar aqui o meu fio. Meu fio da direita, meu fio da esquerda. Vou puxar, ó. E vai ficar assim. Observe que o meu fio aqui da direita, ó, ele sai bem próximo dessa pedraria aqui, que é daquela primeira trama que a gente fez, tá vendo? A gente vai começar a utilizar essas primeiras pedrarias, dessa primeira fileira que a gente fez. Então, ó, aqui eu tenho o meu quadradinho, que é aqui os meus fios estão saindo por dentro dele. Aqui o meu fio do lado direito está bem próximo desse quadradinho, e eu vou passar o meu fio por dentro dele. Vou puxar. Lembra que eu falei que para cada florzinha precisamos de quatro pedrarias? Agora, nós temos duas. Uma aqui e uma aqui. Então, eu vou pegar o meu fio da esquerda, vou colocar um quadradinho, porque, ó, se você observar desse lado, não tem nenhuma pedraria, tá vendo? Aqui já tem, e aqui não tem. Então, eu coloco uma no fio da esquerda, e a outra, que é a última, a quarta pedrinha, eu cruzo. Passo o fio de um lado para o outro, e puxo. Quando eu puxo, ó, se forma mais uma florzinha, tá vendo? Agora, o meu fio da direita, eu vou passar por dentro desse primeiro quadradinho. Eu tenho que ir sempre utilizando esses quadradinhos para a trama poder ficar fechadinha. Então, ó, meu nariz está saindo dessa pedrinha, eu vou passar aqui, ó, com o meu fio direito por dentro desse quadradinho, que está bem ao lado, e vou puxar. Agora, eu tenho dois quadradinhos, um, dois, e eu preciso de quatro. Então, no meu fio da esquerda, vou colocar um quadradinho, e o quarto quadradinho, eu vou cruzar meus fios. Então, passo o nariz de um lado para o outro, e puxo. Quando eu puxo, ó, se forma mais uma florzinha. Vou continuar o processo. O meu fio da direita passa por dentro desse quadradinho, puxa. Agora, eu tenho duas pedrinhas. Venho para o meu fio da esquerda, coloco um quadradinho, e o outro eu cruzo. Vou puxar, e vou repetir mais uma vez. Veja, meu fio está saindo nesse quadradinho, o da direita passa nessa pedrinha aqui bem ao lado, puxa. Para completar, eu preciso de mais duas pedrinhas. Então, uma no fio da esquerda, e uma cruza. E agora, eu puxo. Tô chegando aqui na última, e eu vou precisar virar. Vou passar aqui meu fiozinho, nesse último quadradinho, bem aqui ao lado, o meu fio da direita. Passei. E agora, ó, um truquezinho. A gente vai precisar virar aqui pra cima, pra fazer a próxima fileira. Então, eu já tenho duas pedrinhas. Agora, eu preciso preencher esse espaço. Então, eu vou colocar um quadradinho no meu fio da direita, já que eu quero virar pra esquerda. E vou colocar um quadradinho para cruzar. Cruzo e puxo. Ó, você vai ver que os nossos fios vão mudar de lado. A gente tava indo nessa direção. Agora, ele vai subir. Ó, os fios subiram, tá vendo? E tá saindo no quadradinho aqui em cima. Eu quero girar mais uma vez. Então, eu vou colocar... Aqui, eu tenho um quadradinho. Eu preciso de quatro. Então, no meu fio da direita, já que eu quero virar para a esquerda, eu vou colocar dois quadradinhos. Um. Dois. E o último, eu vou cruzar. Vou puxar. E o meu fio, ó, vai mudar de lado. Tá vendo? Se você quiser voltar nesse sentido, você pode. Só que eu acho que dificulta mais um pouquinho. Que eu vou utilizar o fio do meu lado esquerdo. Então, eu gosto de virar a minha trama pra que o meu lado direito fique pro ladinho da trama que a gente já fez. Que eu acho que eu tenho mais agilidade em passar com o fio da direita por dentro desses quadradinhos que a gente já tem. Então, ó, estamos aqui. Vamos repetir o mesmo processo. O fio está saindo nessa pedrinha aqui de cima. O meu fio da direita vai passar nesse quadradinho bem aqui do lado. E vou puxar. Vai ficar assim. Precisamos de quatro pedrinhas pra fazer a florzinha. Temos duas. Uma, duas. Então, eu pego a minha pedrinha, coloco uma do lado esquerdo e a outra eu cruzo. Puxo. Deixa eu ajeitar aqui. E já temos mais uma florzinha. Meu fio da direita passa pelo ladinho aqui nesse quadradinho. Puxo. Coloco um quadradinho no meu lado esquerdo. E o outro eu cruzo. Puxo. Mais uma vez. Fio da direita passa pelo quadradinho da trama. Puxa. Fio da esquerda recebe um quadradinho. E cruza o outro. Vou puxar. Mais uma vez. Meu fio da direita passa por dentro do quadradinho da trama. Puxo. Fio da esquerda. Fio da esquerda. Um dadinho. Vou colocar um dadinho no meu fio da direita. E vou cruzar mais um. Puxo. Puxo. Vou passar por dentro dessa pedraria. E dessa. Vou trazer o meu nozinho bem aqui para o meio. Então, ó. Passo aqui nessa pedraria. Puxo. E passo nessa daqui ao lado. Tá aqui. Já trouxe um nalho aqui para o meio. E agora eu vou trazer esse desse lado. Ó. Esse nalho aqui tá saindo bem aqui nessa pedraria. Então, só vou passar por dentro dessa. E já vou encontrar as pontinhas aqui no meio. Nessa hora, a gente puxa para dar uma apertadinha na nossa trama. E aqui, eu vou dar dois nozinhos. Um. Eu aperto e arrumo. Eu venho arrumando essa trama para ela não ficar folgada. Dei um nozinho. Ó. Tá vendo? Arrumo a trama. Vou dar mais um. Dois. E agora, como esse meu nalho é bem grossinho, eu só consigo dar dois nozinhos. Agora, eu vou pegar o meu fio e passar por dentro dessa pedraria. Saiu aqui do outro lado. E vou pegar esse meu outro fio e vou passar por dentro dessa pedraria. Passei. Agora, eu vou puxar o meu nalho fazendo com que ele se esconda dentro de um desses dois quadradinhos. Vejam onde ele está bem aqui, ó. Tá vendo? Agora, eu vou apertar de uma forma que eu traga ele para dentro de um dos quadradinhos, ó. Puxei e ele veio para dentro desse daqui. Então, ó. Aqui eu puxo de um lado, do outro, firmo bem, arrumo a minha trama e posso vir e cortar o excesso do nalho. Corto de um lado, corto do outro. Lembrando que todos os nós tem que ser feitos nas pedrarias aqui dentro. Deixe sempre essas pedrarias na lateral, livre. Porque quando a gente faz um nozinho, a gente esconde dentro da pedraria. E isso impede do fio de nalho passar. Para esse trabalho, eu vou precisar de duas mantas como essa. Aqui, eu tenho 17 florzinhas aqui na largura. E tenho 10 florzinhas aqui na altura. Eu repeti esse processo duas vezes. Peguei as minhas duas mantas. Envolvi aqui em uma caixinha de envio. Você pode utilizar um livro ou um caderno. Só para apoiar e vocês visualizarem melhor. Cortei um pedaço do nalho. Agora, eu vou vir aqui, ó. Nesse primeiro quadradinho. Vamos utilizar esses quadradinhos aqui em cima, ó. E esse nalho, eu prendi apenas para segurar a manta no lugar. Para que vocês visualizem melhor. Então, tá aqui o meu nalho. Vou começar utilizando esse primeiro quadradinho. Vou pegar a ponta do fio e vou passar por dentro do furinho. Tá aqui. Lembra que para fazer cada florzinha precisamos de quatro quadradinhos. Aqui, nós já temos um. Então, vou colocar um quadradinho no meu fio da esquerda. Vou colocar um quadradinho no meu fio da direita. E vou pegar mais um quadradinho e vou cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. Vou juntar as pontinhas e vou puxar aqui para o final. Vai ficar assim, ó. Já vai se formar a primeira florzinha. Vou repetir o processo mais uma vez. Aqui, eu já tenho um quadradinho. Então, vou colocar um quadradinho no meu fio da esquerda. Coloco um no meu fio da direita. E pego mais um para cruzar. Cruzo os fios, puxo. E aqui se forma mais uma florzinha. Agora, como aqui na minha lateral são três florzinhas, eu preciso chegar e utilizar esse quadradinho aqui. Então, aqui eu já tenho um quadradinho. No meu fio da direita, eu vou colocar mais um. E vou vir aqui no meu primeiro quadradinho, aqui do outro lado. E vou passar o meu fio da direita para a esquerda por dentro dele. Vou puxar. Ó. Quando eu puxo, vai se formar meia florzinha, ó. Então, aqui eu tenho um, dois, três quadradinhos. Para fechar a florzinha, eu vou pegar mais um e vou cruzar os fios. Cruzei e puxo. Quando eu puxo, ó, tá vendo? Já fechei aqui a minha lateral. Então, ó, veja que os meus fios estão saindo de dentro desse quadradinho. Lembra que eu falei que vamos utilizar esses quadradinhos aqui na lateral? Veja, ó, que o meu fio da esquerda está saindo bem ao lado desse segundo quadradinho, tá vendo? Então, eu vou passar o meu fio por dentro dele. Passei. Com isso, eu tenho dois quadradinhos. Um, dois. Veja que aqui o meu lado direito, ó, já tá preenchido com esse quadradinho. E aqui do meu lado esquerdo não tem nada, tá vendo? Então, eu vou precisar colocar um quadradinho no meu fio da esquerda. E vou pegar mais um pra cruzar. Ó, cruzo e puxo. Puxo pra apertar bem, ó. Já fiz mais uma florzinha aqui em cima. Agora, o meu fio da direita, ó, tá bem próxima desse quadradinho. Então, eu vou passar o meu nailo por dentro dele. A gente tem que vir fazendo a florzinha e unindo nas florzinhas que já estão feitas, ó. Então, agora, eu tenho dois quadradinhos. Eu preciso de um no meu fio da esquerda. Que vai ser o terceiro. E vou precisar de mais um para cruzar. Então, cruzo aqui os fios e puxo. Fiz mais uma florzinha. Agora, chegando aqui no final, eu vou utilizar esses três quadradinhos, ó. Um, que o meu fio já tá saindo aqui de dentro. Um. Vou pegar o segundo, que é aqui, ó, dessa florzinha lateral. E o terceiro é o da nossa manta, ó. Então, vou passar aqui o fio no quadradinho lateral. E vou passar o meu fio no quadradinho aqui de baixo. Com isso, agora, eu tenho três quadradinhos. Um, dois, três. Vou precisar apenas de um. E vou cruzar. Cruzo os meus fios. E puxo. Quando eu puxo, ó, minha florzinha já se fecha. Todo esse processo são pontos repetitivos. Veja. Meu nalho está saindo desse quadradinho aqui, ó. O meu fio da direita já fica bem próximo desse quadradinho da manta, tá vendo? Então, eu vou passar por dentro dele pra poder prender. Com isso, eu tenho dois quadradinhos. Um, dois. No meu fio aqui da esquerda, eu vou colocar um quadradinho pra preencher esse lado. E vou cruzar mais um. Então, eu passo o meu fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, ó, se junta e forma mais uma florzinha. Tenho um quadradinho. Vou pegar o meu fio aqui da direita, ó. Que está do lado das florzinhas que a gente já fez. E vou passar aqui, ó, no quadradinho lateral. Passo. Agora, fica faltando dois quadradinhos. Então, vou colocar um no fio da esquerda. E vou utilizar o outro para cruzar. Então, eu cruzo os meus fios de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, ó, minha florzinha se forma. Chegando no final, já sabe, né? Vamos aproveitar esses três quadradinhos. Então, já tenho um. Passo o meu fio aqui na lateral. E passo o meu fio nesse aqui de cima. Vou puxar. E vai ficar faltando apenas um quadradinho para completar essa florzinha. Então, eu cruzo os fios. E puxo. Eu vou continuar repetindo esse processo. E já volto para finalizar com vocês. Vim repetindo todo o processo. Já preenchi toda a lateral da bolsa. E agora, o meu nail está saindo aqui em cima, nesse quadradinho. E eu vou continuar repetindo esse mesmo processo. Fazendo fileirinhas de três florzinhas. Pois a alça desse modelo, ela vai ficar mais larguinha. Na largura aqui da lateral. Então, o meu nail está saindo desse quadradinho aqui em cima. Vou apertar. Aqui, no meu fio da direita, como eu quero virar para a esquerda, eu vou colocar dois quadradinhos. Então, um. Dois. Agora, eu vou pegar mais um para cruzar. Passo os meus fios por dentro do furinho. E puxo. Quando eu puxo, ó. Minha florzinha já se forma. E agora, o meu nailo virou. Tá nessa pedraria aqui do lado. Tá vendo? Vou pegar esse fio aqui de baixo. E vou passar nesse segundo quadradinho. Que é para unir a trama. Passei. Agora, eu vou colocar um quadradinho no meu fio da direita. E vou pegar mais um para cruzar. Cruzo os fios. E puxo. Quando eu puxo, se forma mais uma florzinha. O meu fio que tá embaixo, passa por dentro desse último quadradinho aqui de cima. O da lateral. Puxo. Agora, eu preciso virar o meu nailo aqui pra cima. Então, veja, ó. Que aqui do meu lado esquerdo, não tem nada. Tá vendo? Aqui já tem um quadradinho e aqui não tem nada. Então, é nele que eu vou colocar mais um quadradinho. É no meu fio da esquerda. E vou pegar mais um para cruzar. Deixa eu pegar a ponta aqui do fio. Cruzei e puxo. Vai se formar mais uma florzinha. Agora, eu quero virar a minha trama para a direita. Então, no meu fio da esquerda, eu venho e coloco dois quadradinhos. E vou colocar mais um para cruzar. Cruzo os meus fios. E agora, eu puxo. Deixa eu arrumar aqui. Puxo. E se forma mais uma florzinha. Agora, ó. O nosso nailo está virado aqui pro lado. Tá vendo? Pro nosso lado direito. Deu pra vocês entenderem esse processo? Quando eu quero virar pro lado esquerdo, eu coloco dois quadradinhos do meu lado direito. E quando eu quero virar pro lado direito, eu coloco os dois quadradinhos do meu lado esquerdo. Então, aqui, ó. Vou continuar repetindo o processo. O meu fio que tá aqui embaixo, na minha mão direita, vai passar por dentro desse segundo quadradinho. Vou puxar. Vai ficar assim, ó. O meu fio daqui de cima, ó. Ele tá sem nada. Que é o meu fio da esquerda. Então, vai vir um quadradinho pra ele. E eu vou utilizar mais um para cruzar. Passo os fios. Puxo. Se forma mais uma florzinha. O meu fio que tá aqui embaixo, passa por dentro desse último quadradinho. Puxo. Agora, eu preciso subir com a minha trama. Então, ó. O meu fio aqui do lado direito tá sem nenhum quadradinho. Então, eu vou colocar um quadradinho nele. E vou utilizar mais um para cruzar. Então, eu cruzo aqui os fios e puxo. Ó. Chegamos a fazer mais uma virada da nossa trama. Tá vendo? O fio está aqui em cima. Quero virar pro meu lado esquerdo. Então, no fio da direita, eu coloco dois quadradinhos. Um. Dois. E utilizo mais um para cruzar. Então, cruzo os fios e puxo. Já se formou mais uma florzinha. Vou continuar repetindo esse processo e já volto pra finalizar com vocês. Vim repetindo todo o processo. A minha alça deu um total de 35 florzinhas por três. Chegando aqui, ó. Veja que meu nele está saindo desse quadradinho aqui na frente. E eu vou unir a alça com a lateral da bolsa. Então, como aqui eu já tenho um quadradinho. Eu vou colocar um quadradinho aqui no meu fio da direita. Vou vir aqui embaixo no quadradinho da lateral no primeiro. Vou passar o meu nele por dentro dele. Agora, eu tenho três quadradinhos. E vou pegar mais um para cruzar as minhas pontas. Então, passo um fio de um lado. Passo o fio para o outro. Vou puxar e já se forma uma florzinha. Então, no total, a alça serão 36 florzinhas. Puxei, já formei a primeira. Agora, eu vou pegar o meu nele que tá aqui embaixo. Vou passar aqui no segundo quadradinho da lateral. E vou passar o meu fio aqui de cima no segundo quadradinho da alça. Passo. Agora, eu vou pegar mais um quadradinho para cruzar. Passo o fio de um lado e passo o fio para o outro. Vou puxar. Se formou minha segunda florzinha, vou repetir o processo. O fio de baixo eu passo no quadradinho da lateral. Puxo. E o fio de cima eu passo no último quadradinho da alça. Vou pegar mais um quadradinho. Vou cruzar. Quando eu puxo, se forma a última florzinha. Agora, eu vou juntar as pontas e dar um nozinho para finalizar. A bolsa já está fechada. Já está com a alça. Agora, só falta fazer a tampa. Então, ó, aqui eu vou deixar esse último quadradinho. Vou esquecer ele e vou passar o meu fio de nalho aqui, ó, no segundo quadradinho. E aí, o processo é o mesmo. Como aqui eu já tenho um quadradinho, eu vou pegar o meu fio da direita. Eu vou colocar dois, uma, duas, e vou cruzar mais um. Passo o fio de um lado para o outro. Vou juntar aqui as pontinhas e eu vou puxar. Aqui, ó, a gente já forma mais uma florzinha. Então, eu pego o meu fio aqui de baixo, passo por dentro aqui, ó, do terceiro quadradinho. Passo. E eu vou repetindo o mesmo processo até chegar aqui no final. E lembrando de deixar esse último quadradinho livre. Vou continuar repetindo aqui e já volto para finalizar com vocês. Vim repetindo todo o processo. Aqui na tampa, eu fiz três voltas aqui em cima, para ficar igual com a lateral. E fiz quatro voltas aqui para o caimento. No total, foram sete voltas para a tampa. E para fazer esse acabamento na diagonal, eu diminui uma florzinha aqui na última fileira. Lembrando que essa pedraria vocês encontram na minha loja. enviamos para qualquer lugar do Brasil. Se gostou, não esquece de deixar o like. Eu amei o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.